É isso aí! Hoje é dia 11 de fevereiro, muito bem-vindo ao canal, você que já está inscrito, você que não é inscrito ainda também, seja bem-vindo ao canal, se inscreve no canal para receber as notificações. Hoje nós vamos falar de um negócio interessante, voltando a falar sobre eles, as maquininhas de voar do espaço, essas que estão ganhando cada vez mais a atenção de todo mundo, são os drones! Isso! Mas o que nós vamos falar de drone? Eu já tenho uns par de vídeos aí, gente, no canal, falando como aprender a voar, se você quer começar, então ali vai ter uma dica legal para você aprender a voar do zero, como que faz. Tem outro fazendo unboxing de vários drones, tipo JJRCH36, que é o Eashine E010, tem também o unboxing do Sima X8W, tem a conversão do X8W para X8H com altitude hold, bom, enfim, isso é para você, se você... Eita babada! Se você procurar para o drone aí no canal, você vai achar várias coisas, beleza? Então vamos lá! O que nós vamos falar hoje sobre drones? Bom, no canal tem um vídeo interessante, gente, que eu tentei voar com o drone no vácuo para ver o que dava, se ele voava ou não, uma coisa interessante, a gente viu isso daí, se funcionou ou não, se funcionou mais ou menos, se ele voou depois caiu, se ele caiu depois voou, eu peguei um compartimento, retirei o ar com uma compressor mesmo, compressor de geladeira, né, para ver se ele descia e depois eu fiz o contrário também, tirei o ar e tentei voar. Bom, o resultado vocês veem no vídeo aí, procura aí, você pode colocar aí no meu canal, drone e vácuo, vocês vão ver, interessante, um negócio muito legal. Voltando a falar, gente, bom, então o que nós vamos falar sobre drone hoje? Bom, gente, ficou uma dúvida no ar. Se eu pego, vamos supor assim, que eu pego e eu vou com o drone, opa, tem até um droninho aqui para a gente exemplificar. Beleza, vamos mostrar com o drone de verdade. E se eu vou com esse drone, cheirinho de coisa nova, né? E se eu vou com esse drone dentro de um veículo, tá? Vamos supor que eu tô, o carro tá aqui, né? E ele tá aqui, tá? O carro tá aqui, um exemplo, né? Eu saio com o carro, será que o drone vai até, ele vai ficar parado e vai bater no fundo? Ou será que conforme o carro anda, ele vai andando junto? E aí? É uma dúvida doida, cara. Não sei, repito, abrindo um parênteses meio desse tamanho, não sei se tem esse vídeo ainda na internet, não, procuro saber. Como vocês sabem, os meus vídeos são 100% originais, não copio nada, não coloco nada de, ah, esse vídeo, vê esse vídeo aqui de tal pessoa que... Não, quero saber, eu quero fazer o meu vídeo, ou eu não faço. Todo o conteúdo do canal é 200% original, não é 100, é 200. O dia que vocês veem uma filmagem de alguém, você fala, Marcelo, pô, sacanagem, você falou que não tinha nada de outro canal e tem? Não vai ter. Mas faço pegarem do meu canal, que já fizeram isso no vídeo das aranhas, tá? E eu fui lá reclamei que os caras cortaram o meu crédito, baita sacanagem. Que é como eu falo em todos os vídeos, os canais grandes, tem muitos inscritos e muitas visualizações, porque eles pegam o conteúdo, eles escolhem um determinado assunto pra falar, no caso desse de aranha, pegou vários vídeos aí falando de aranha da internet e juntou num só. E falou sobre as aranhas, é... O povo tem medo, papapá, um monte de coisa, ó, né? Meu, os caras montam o vídeo, tem que ir lá fazer o vídeo. Vamos lá, reserva um tempo, vamos fazer o vídeo do zero, vai lá filmar as aranhas. O povo não foi, pegou pedaço do meu vídeo e colocou. Isso eu fico fodido até hoje, sinceramente. Mas tudo bem, eu ia falar merda lá, falei merda não. Eu falei lá pra eles, olha, legal, vocês pegaram o meu vídeo, gostei, mas, meu, tiraram o meu crédito? Esse, 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 esse coisa que tá mostrando aqui, sabe, é www.legalotrem.com, isso aqui é minha marca d'água. Eu deixo no vídeo inteiro, peço até desculpa pra quem falar, pô, mas o vídeo inteiro tem isso daí. Sim, e vai ter. Porque o povo não cria, copia. Então o povo pega, e se pegar um vídeo meu, vai aparecer. E se o cara tirar, pior ainda pra ele. E o cara colocou lá, ainda esqueci, eu não vou falar o vídeo que é, gente, mas, enfim. Voltando ao assunto, o canal, são todos os vídeos 100% originais, tá? Não sei se já tem vídeo dessa experiência que a gente vai fazer. Mas, enfim, eu quero fazer a minha experiência, eu quero ver o meu resultado, eu quero ver o resultado na minha frente. Eu quero ver e comprovar. Não quero ver, ah, viu, feito. Não. Quero ver e fazer. Se dá pra fazer. Claro, vocês podem analisar, vocês podem comprovar. Como eu sou curioso, eu quero fazer do meu jeito, com os meus testes, e eu quero ver o que vai dar. Então é isso aí, gente. Então, beleza. Aí, o que eu vou querer fazer? Eu vou pretender, eu pretendo, vou pretender não, eu pretendo, deixa eu ver a luz aqui, eu pretendo voar com o drone dentro do carro e pedir pra outra pessoa, obviamente, eu vou estar controlando o drone, e outra pessoa dirigir saindo devagar, pra ver se ele vai ficar parado e vai bater no fundo, ou se ele vai acompanhar. Mas, o carro, puxa vida, é muito baixo, não vai dar certo. E o drone, por mais que você tenta deixar estável, você não tem nem GPS, nada. Eu fiz o unboxing, o review dele aí, depois vocês dão uma olhada no canal. Muito bonzinho, viu, um drone bem resistente, tem protetor de hélice, muito legal. O que vai acontecer? É duro deixar o drone paradinho no ar, ele fica um pouquinho oscilando. Não tem como, isso é impossível deixar ele paradinho. Até com o GPS, parece que fica parado na filmagem, mas não é não, gente. É o gimbal, que é uma peça que regula a câmera, e qualquer movimento que o drone faça, a câmera sempre está ponando pra frente. Engana muito, então lá em cima ele está se matando pra tentar ficar na posição certa. Só que dentro do carro ia ficar muito apertado. Aí eu falei, puxa vida, e aí? Vamos fazer dentro do quê? Caminhão não tem como, né, na caçamba? Não dá, tipo, na caçamba de carga, né, porque tudo aberto não dá. Ah, trem, ô, trem, hein, pressão, legal, bicilinha, né? Bom, eu gosto de trem, quem me conhece sabe do canal aí, né? Depois vocês veem, gente, o bicilinho, tá? Quem não conhece ainda é uma, umas bicicletas que eu fiz pra andar na linha aí, já faz uns 15, 16 anos, fiz três, depois vocês veem aí. E aí? Eu falei, bom, trem não dá, né? Não tem nem trem por aqui também, e não dá, não dá. Trem, infelizmente, no país que a gente vive, nesse rodoviarismo total, nessa, vamos dizer assim, nessa contramão dos transportes aí, né, nessa burrice dos transportes, que todos os países envolvidos, é, trem, 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 os países da América do Norte, Europa, tudo trem, só aqui, que é tudo rodoviarismo. Ei, beleza, então o Brasil tá certo, todo mundo tá errado. Uma bosta, né? Mas tudo bem, gente, não vamos falar disso agora, mas enfim, trem a gente não tem por aqui, só vai ter lá no Maranhão, e em Minas, o trem comercial, turístico também aqui perto não tem. Mas enfim, esquece o trem, infelizmente, gostaria de contar, mas não vai dar, né? Um meio de transporte que eu gosto muito, vocês sabem. Ah, e agora, ônibus? Ônibus daria certo, mas puta merda, e aí? Quem vai, quem? Como que eu vou fazer uma experiência num busão? Sendo que, eu vou lá na empresa, ou, deixa eu fazer uma experiência aí, vai com o ônibus um pouquinho pra frente, não dá, né? O povo quer ficar meio assim, eu não tenho, não conheço muita gente, mas, eu lembrei de um amigo meu de Mariápolis, Mariápolis daqui é mais ou menos uns, putz, eu não sei, tinha que jogar na internet, mas se eu não me engano é uns 18, 25 quilômetros, por aí, daqui é uma de Lucélia Mariápolis, né? Você pega a bicinal aqui por dentro, vira ali no trevo e segue a Mariápolis. Eu conheci ele, ele me conheceu também pela bicilinha, ele já andou na bicilinha, e ele era motorista em São Paulo, veio pro interior, pra cá, né? Tá trabalhando como motorista também, numa empresa, e ele tem um busão também. Opa! Aí eu falei pro Flávio, ele tem um ônibus e dá pra gente tentar fazer. Aí eu entrei em contato com ele semana passada e falei com ele, falei, Flávio, eu queria fazer a experiência assim, assim, pelo celular, por mensagem, né? E eu queria ver se dá pra eu ir um dia aí, né? Não tem nada que correr com ônibus, você vai ficar parado, eu só vou dar o sinal, você vai andar com ônibus devagar pra frente, né? Pra gente ver o que vai acontecer. E eu pretendo usar esse drone, gente, porque ele é pequenininho. Se eu pegar o X8 lá, que eu fiz o review, o unboxing lá que eu tenho, o que vai acontecer? Ele é muito grandão, meio instavelzão, então é perigoso bater e dar zebra. Se isso aqui bater, que cai, não quebra, isso é forte, ó. Nunca quebrou nada, então, tranquilo. Aí eu falei com ele, ele falou, não, beleza, vamos fazer assim. Ele até interessou, ele achou até interessante de fazer o vídeo. Então nós vamos fazer em um busão, olha que da hora, hein? Nós vamos fazer um vídeo soltando o drone dentro do ônibus, que é o veículo mais acessível e maior que a gente consegue, né? Maior. Então vai ser dentro do ônibus, tá? Mas qual que é a dúvida? Você fala, mas aí muita gente, eu tenho certeza, quando eu falei, muita gente pensou, ah, vai bater no fundo do ônibus, do veículo. Ah, vai acompanhar. Não, não sei, eu não sei. Será que todo o ar que tem aqui ao redor, como é uma caixa fechada, né? Será que ele vai empurrar o drone, na hora que o veículo começar a andar o ônibus, no nosso caso? Ou será que ele vai ficar parado e o ar vai passar de lado e vai bater atrás do ônibus? Não sei, eu quero descobrir. Eu não vou deixar bater, vou tentar não deixar bater, porque quanto menos deixar cair melhor. Mas só do fato dele já ser, ele ficar parado. É física. Por exemplo, o drone em relação à terra, se ele ficar parado, ele vai ficar parado. Ou seja, quem estiver fora do ônibus vendo o drone, o drone vai estar parado, é o ônibus que vai estar andando. Se isso, se ele ficar parado e bater no fundo. Agora, eu quero ver se em relação a mim, dentro do ônibus, ele vai me acompanhar, ele vai continuar com o movimento, ou se ele vai começar... Não é que ele vai começar a andar. O ônibus vai andar e vai ficar parado. É isso que eu quero ver. Então, vocês vão acompanhar com a gente essa experiência, tá? Bem diferente. Eu não sei porque eu encafifei com isso, né? Depois de testar o drone no vácuo, depois de testar o drone, no caso, tirando o ar, colocando o ar de novo, né? Eu achei interessante isso. Então, eu fiquei pensando, e aí? O que acontece? Não sei. Nós vamos descobrir. Gente, só colocando em desenho mais ou menos a experiência, vai ser assim. Bom, gente, eu vou fazer um desenho de como nós vamos fazer a nossa experiência, tá bom? Agora, deixa eu achar uma caneta, porque tem 30 canetas, mas 29 não funciona. Aqui, achei. Acho que essa funciona. Retroprojetor, caneta retroprojetor. Vamos lá. Bom, nós vamos... Deixa eu desenhar o ônibus. Não que o ônibus seja assim, tá, gente? Mas eu fiz ele aqui, tá mais ou menos. Ó, trocadão, ó, da hora, antenona. Ai, esqueci de colocar o Wi-Fi também, né? Hoje tem. Gente, vamos lá, então. Vocês sabem, a ideia básica, obviamente, é o que eu já falei. Eu quero colocar o drone, por exemplo, no meio do ônibus, tá? Quero colocar ele basicamente aqui, vou simular o drone assim aqui. Quero colocar ele aqui e ficar com ele planando o mais estável possível. Para ver se na hora que o ônibus for para frente, se o drone vai ficar parado e vai bater no fundo do ônibus, ou todo o ar que tem aqui vai empurrar o drone para frente também. Eu não sei. Não sei o que vai acontecer. E uma coisa também. Se for possível, nós vamos fazer o teste com as janelas do ônibus aberta e também com elas fechadas. Porque quando você abre, porque, por exemplo, olhando o ônibus de cima, aqui é o ônibus de cima, as janelas estão aqui, ó. Claro que é mais comprido, tá, gente? Só estou fazendo rápido aqui para... O ar está tudo aqui, tudo cheio aqui. O drone está aqui, ó. Está aqui o drone. Tá. Quando está as janelas fechadas, quando o ônibus for para frente, o ar pode empurrar ele para frente. Certo? Beleza. E quando a janela estiver aberta, será que na hora que o ônibus começar a sair, todo o ar vai sair e não vai empurrar o drone para frente e ele vai vir para trás? Ó, a resposta é essa, ó. Nós vamos descobrir o que vai acontecer. Certo? Nossa, está torta. Então, gente... Então, gente, é isso aí, tá? Eu expliquei para vocês o que nós vamos fazer. Eu poderia falar isso dentro do ônibus, gente, mas aí eu já quero mostrar certinho qual é a real intenção nossa aí, né? Para a gente poder fazer isso, chegar lá, fazer a experiência e concluir o que vai acontecer. Eu também não sei, como eu falei, não sei se tem vídeo na internet, mas eu pretendo fazer e comprovar o que vai acontecer. Porque é uma coisa curiosa. Na verdade, esse esquema da janela aberta não foi bem... Deixa eu abaixar um pouco mais. Não foi bem ideia minha. Quando eu estava falando com o Flávio, ele falou assim... Ah, então, aí qualquer coisa, cara, você avisa o horário que você vem, porque eu já vou deixar a janela do ônibus aberta para ficar mais fresco. Eu falei, peraí um pouquinho. Faz sentido por aí. Aí, ele falando isso, me deu uma ideia. Eu falei, caramba, e se eu voar lá com as janelas fechadas e abertas? Na minha ideia, era fechado. Mas ele falou, ah, eu vou abrir a janela para entrar no ar. Eu falei, putz, peraí. Legal, meu. É um outro teste a se fazer. Então, nós vamos fazer o teste com as janelas abertas e com as janelas fechadas para ver o que vai dar. Eu não sei. Eu não vou nem apostar o que vai acontecer. Eu não vou nem arriscar. Ah, eu acho. Vocês opinem aí. Eu, sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Se o ar vai empurrar ele. Por um lado, o ar pode empurrar. Porque quando o drone está lá em cima e dá um vento nele, ele começa a ser elevado. Aí você tem que compensar, que nem está no review desse daqui, que é o que eu falo bastante. Agora, pensando de outro jeito, o vento pode fazer isso. Passar por cima e por baixo. Conforme o ônibus for deslocando, o ônibus for deslocando, todo o ar contido, todo o ar contido aqui, pode acabar empurrando todo o drone para cá. Não sei. E com as janelas abertas ele pode sair, que nem eu expliquei no desenho aqui embaixo. Enfim, vamos agora parar de... Putz, o que vai acontecer? E se deixar disso, vamos lá fazer o teste no busão. É isso aí. Então, vamos lá para Mariápolis. Já há mais ou menos uns 20, 25 anos daqui. Nós vamos conhecer o Flávio e vamos fazer o teste. Legal. Vamos lá. É isso aí. Hoje é dia 13 de fevereiro. E estamos chegando aqui em Mariápolis. Chegando em Mariápolis para fazer a experiência. Para ver se o drone, o que vai acontecer com o drone dentro do busão. O Flávio já está sabendo da nossa chegada. Estou contando aqui com a ajuda para segurar o celular. Porque não pode segurar o celular dirigindo. Que é o portal da cidade, Mariápolis. Igreja Católica da cidade. E, pelo que o Flávio falou, aquele lá é o busão que vai ser feito o teste com o drone. Ah, ele mesmo. Isso aí. E... É isso aí. Nós estamos aqui agora em Mariápolis. E nós estamos aqui agora com o Flávio. Vou apresentar o cara. Esse é o busão que nós vamos fazer o teste. Aê, legal. Busão aqui. Olha só que da hora. Vou subir no ônibus. Falando em subir no ônibus, você sabia que subir no ônibus é a única palavra que Leandro de trás para frente significa subir no ônibus? Esse é o nosso motorista Flávio. Motorista da... Jandaia. Jandaia. E tem esse ônibus aqui. Isso, eu conversei com ele. Agradeço aí de coração por você estar tomando o seu tempo aí. Para poder fazer essa experiência legal. Só vou filmar aqui no fundo. Beleza. É isso aí. O ônibus está aqui. Os drones já estão aqui a postos. Aqui está. Ei, saudade quando eu fazia excursão para o Hopi Hari. Que legal. É isso aí, gente. Então a ideia consiste naquilo que eu falei. Eu vou flutuar o drone. Vou deixar ele planando basicamente aqui. E vou dar um comando para o Flávio para ele ir com o ônibus para frente. E vamos ver o que vai acontecer. Se o drone vai indo até o fim e vai bater lá no fundo ou ele vai acompanhar. Eu não sei também. Eu não vou... Como eu falei agora há pouco. Eu não sei se o drone vai ou não para trás. Aqui também está o meu cunhado Luiz. Veio aí me acompanhar. Luiz está me acompanhando e vai me ajudar na filmagem. O que você acha, Luiz? Que o drone vai para o fundo ou vai parar? O que você acha? Vai bater lá no fundo. Luiz acha que vai bater no fundo. O que você acha, Flávio? O ônibus vai... O ônibus. Eu acho que ele vai ficar parado. Vai ficar parado e vai andar junto com o ônibus. Legal. Essa experiência é inédita. Como eu falei para vocês agora no vídeo. Para nós já passou dois dias. Para vocês há alguns minutos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é o comportamento do drone. Eu não sei se no Brasil tem um vídeo desse. Mas nós estamos fazendo aí. Graças a boa vontade do nosso amigo. E também o Luiz para ir para dispor de um tempo para nós fazermos o teste. Então vamos em uma área um pouco mais tranquila para nós começar a fazer o teste. Então vamos lá. Pode, está aqui, Flávio? Pode, pode. Oh, legal. Eu acredito que depois da lombada de algum lugar... Pode ser, Flávio. Pode ser, não tem problema não, tá? Porque é só para poder constar certinho. Agora, eu acho que é melhor fazer subindo. Vai ter uma lombada aqui. Eu vou ter que dar uma freadinha para essa lombada. Porque daqui é uma subidinha, mas é muito leve. Então, tá. Então, se eu manter a velocidade tipo assim, ó... Isso, pode ser, pode ser. Porque assim, na hora que eu te der o comando, aí você vai pegar e você vai saindo devagar. Porque na hora que a gente já vê o comportamento, eu falo, não, beleza, Flávio, tá bom. Porque aí, no caso, eu queria fazer um teste que você deu uma boa ideia, que nem eu falei no vídeo. De fazer ele primeiro com as janelas fechadas, que, tipo, o ar vai empurrar todo ele. E depois com as janelas abertas para ver se o ar vai sair e o drone, como é que ele vai se comportar, entendeu? Maré, por isso, tem quantos mil habitantes, Flávio? 3.800. 3.800 habitantes? Maia Macio, hein? Puta merda. Pode ser, tá, pode ser aqui. Perfeito também. Perfeito, ótimo. Pra gente abrir, hein? Pra gente poder sair. Oh, andando de busão. Eu falei até no vídeo que seria legal as fãs de trem também, né? Mas trem é difícil aqui, né? É, tá, que legal. Flávio aqui já era motorista em São Paulo, né, Flávio? Ah, 5, 6 anos, ó. Nossa, qual era os ônibus que você dirigia lá? Eu trabalhava com carro articulado, né? Ah, legal. Eu trabalhava com trólibus aí. Legal. Muito legal. Ônibus elétrico, né? Um ônibus que corre na ativação elétrica. Um carro que necessita de uma série de cuidados, né? Não é qualquer um que dirigia aquele carro, não. Treinamento. Tá certo, é isso aí. Treinamento é um mês. Um mês treinamento. Caramba. Legal. É isso aí. Agora vamos para fazer, vamos fazer o nosso teste. É isso aí, gente. Chegou a hora da gente fazer o teste. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o drone vai vir aqui para o fundo da poltrona 48, 47, que dá mais ou menos uns 10 metros? Ou será que ele vai ficar aqui no meio planando e vai andar junto com o ônibus? É isso aí. Então vamos descobrir agora. Bom, então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a câmera aqui no fundo. Que se ele vier para o fundo, será mais fácil de ver. Vou colocar a arma ao tripé aqui. E deixar ele aqui. É isso aí. Já peguei o drone. Deixa eu ver como é que está aqui. Então é isso aí. Eu vou tentar agora colocar o drone. Deixar ele flutuando e vou dar um comando para o Flávio andar com o ônibus. Então vamos lá. Frente dele ao lado azul. Deixa eu calibrar o drone. Nossa, assim, que mulher está aqui. Bom, gente, o drone está aqui. Flavinho, pode ir. Dê o comando para o Flávio. E o Flávio está andando com o ônibus. Cara, que legal. O drone não vai para o fundo do ônibus. Caramba, que legal. Aí, gente. Beleza, Flávio, pode parar. Aí, muito interessante, gente. Muito legal, gente. O drone não foi para o fundo. Como a gente estava esperando. Vamos fazer mais uma vez. Mais perto da câmera. Vai lá, Flávio. Aí, o ônibus está andando. E o drone não vai para o fundo. Que legal, meu. Muito interessante. Legal demais. Beleza, Flávio? Vai parar. Aí, gente. Beleza. Eu estou surpresíssimo. Porque o drone acompanhou o ônibus. Eu acho uma coisa muito inacreditável. Porque eu achei que ele ia bater lá no fundo. Realmente. Duas tomadas nós fizemos. E nós vimos que realmente o drone não foi para cá. Eu estava controlando ele aqui. Não estava forçando ele para cá. Eu estava controlando ele aqui. E ele realmente acompanhou o ônibus. Eu achei muito legal. Muito da hora. Bom, eu falei para o Flávio agora. Ele deu a ideia. Uma ideia legal. De tentar um pouquinho mais rápido. Do ônibus ir um pouquinho mais rápido. Do momento que eu começar a levantar o drone. Então, eu vou ficar para cá. E vou colocar o drone voando ali. Flávio, prepara, hein? E o drone. Aqui é um quebra-mola. Aí, gente. Legal. A minha mão, ó. Aí, ó. O ônibus está correndo. O drone está ali, ó. E não vai para trás. Só estou corrigindo as coordenadas dele, ó. Beleza, Flávio? Muito legal. Três tomadas. Três resultados iguais. Ele acompanhou o ônibus. Ele veio um pouquinho para trás. Só que é da gente tentar guiar ele aqui dentro. Mas, beleza. Então, teste 1. Drone dentro do ônibus. Com as janelas fechadas. Acompanha o ônibus. Agora, vamos ver com as janelas abertas. Para ver o que vai acontecer, hein? Legal. Inédito. Eu também não imaginava. Eu grito para você. Pai, meu amor, desde que o grande sai pela janela, hein? Isso aí. Flávio vai manobrar para a gente voltar na rua. Para pegar descendo certinho. Então, vamos lá. Aqui é a rodoviária de Mariápolis. Ali está o ônibus, que eu acho que é o ônibus do trabalho do Flávio. Escânia. E aí, gente. Eu fiz várias excursões para o Hopi Hari. Era muito legal. Mas aí o tempo acabou consumindo muito, né? Porque você tem que fazer... Chamar... Organizar... Cobrança, né? Essas coisas acabam... Não sobrando tempo. Então, eu não fiz mais. Mas, realmente, agora me deu saudade. As janelas, gente, já estão todas abertas. Para o ar poder sair. Espera aí! Eita, pega. Ele já foi lá. Então, é isso aí. Vamos de novo. Espera aí! Já manobrou ali. Pôr o drone no chão. Calibrar ele. Janelas abertas, hein? Vamos ver. Aqui de lá. Vai lá, Cláudio! A janela aberta ali vai, velho! Olha lá! O drone está indo para o fundo. Aí, gente. Eu estou colocando ele. Ó, o drone está indo para o fundo, ó. Que legal, meu! Eu estou trazendo ele para cá, ó. Ó. Vai indo para o fundo, ó. Ó, ó. Beleza, Fano? Dá uma paradinha. Legal, gente. Então... O Flávio deu uma recuada com o ônibus para a gente poder fazer mais uma tomada e mais um teste. Então, o drone está aqui. Agora eu vou ficar aqui para trás da câmera. Espera aí. Vamos ver. Vai lá, Flávio! Pode ir! Pode ir! Aí, gente. O drone vindo para cá. Deixa eu pôr ele para frente. Pôr lá. Coloquei de novo. Olha lá. Olha lá. O drone vem vindo para trás, gente. Ó. Que interessante. Que interessante. O avião, beleza, viu? Está tudo certo já. Você não consegue gravar o outro, vou tirar o nosso treino. Beleza. Tá. Ele vai virar ônibus mais uma vez. Então, nós vamos fazer mais uma tomada. Isso, Luiz. Ajuda aí, então. Enquanto o Flávio manobra o ônibus, vamos fechar as janelas rapidão. Só um minutinho, Flávio. Beleza. Flávio para o ônibus de novo. Vamos fazer a última com as janelas fechadas. Então, teoricamente, pelo nosso teste, é para o drone ficar parado, tá? Gente, eu só estou acelerando ele aqui a ponto de deixar ele no ar e dando umas corrigidas na lateral. Dá para frente e para trás? Não. Então, aí é o movimento que está acontecendo mesmo. Eu vou ficar para cá agora e já já vou dar um sinal para o Flávio. E... Aí, o drone está parado. Vai lá, Flávio! Pode ir! Aí, gente. É isso aí, ó. Olha lá, ó. Ó, o drone... Ele fica praticamente parado. Aí, ó. Paradinho, ó. E o ônibus está andando. Aí, ó. Vai passar no quebra-mola. Ó. Ó. Aí, eu só estou corrigindo a posição dele, ó. Vai lá, ó. Aí, ó. Nós estamos a 30 por hora, segundo o Flávio. E o drone está ali no meio, gente. Olha que da hora. Muito legal. Interessante, ó. Só estou corrigindo aqui, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Agora eu vou trazer ele de propósito, ó. É isso aí, gente. Muito legal. O Flávio está manobrando o ônibus de novo aqui na rodoviária. É isso aí, gente. Agora eu vou tentar fazer... Olha que loucura. O teste com as janelas fechadas com o drone grande, o X8. Eu não sei se vai dar, porque por mais que ele é um drone, por mais que o ônibus é grande, o drone acaba sendo muito grande. Meu Deus do céu. Eu estou até com medo, mas, gente, vamos lá. Pelo bem da ciência, né? Vamos lá. Eu vou ligar o drone. Frente para lá. Só vou calibrar ele no chão. Pronto. O drone está calibrado. Vou ligar o headless dele. Eu vou ficar aí do lado da câmera. O headless ligado. Eu não sei se eu vou dar conta, gente. Sinceramente, eu estou com medo. Lá, deixa eu ver. Nossa, eu estou perdidão aqui. Vamos lá. Vai lá, Flávio. Olha, gente. Uma coisa interessante. O drone maior já veio para trás. Que coisa, cara. Olha lá. Meu Deus, não estou nem respirando. Olha, ele virou. Ai, caramba. Que legal, meu. Aqui é uma quebra-mola. Olha lá, o drone indo para frente. Aqui ele vem para o... O ônibus indo para frente. E o drone vira para trás, ó. Ele tem que ficar corrigindo, ó. Olha lá, olha lá. Beleza, Flávio. Tudo certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.